A escravidão não dá liberdade a ninguém. Essa foi uma das frases ouvidas na abertura da primeira semana Luiz Gama realizada no plenário da Câmara Municipal de Araraquara. Promovido pela Comissão de Combate à Discriminação Racial da OAB de Araraquara, o evento foi instituído por lei municipal de autoria da vereadora Tainara Faria, com o objetivo de promover atividades e fortalecer as ações que envolvam o combate à discriminação racial na sociedade e nas instituições. Nós estamos retomando as atividades agora da comissão nesse ano e nós temos a pretensão de trazer sempre as discussões de combate à discriminação racial com a instituição OAB, com a sociedade, discutir, levar para os espaços, ocupar os espaços, trazendo essa temática que ainda é muito importante e que precisa ser discutida. Com o tema Mês do Advogado e Papel Social na Advocacia, a discussão envolveu o trabalho do abolicionista Luiz Gama e os reflexos de sua luta na militância negra dentro da advocacia nos dias atuais. Falar de Luiz Gama, que é um advogado reconhecido pós-mortem, depois de libertar mais de 500 pessoas escravizadas, é muito importante. Não só para Araraquara entender, mas para o Brasil. Nós precisamos registrar a memória do povo negro e trazer aqui advogados, sociólogos, para debater a questão do advogado negro, da pessoa negra na sociedade, é muito importante. E qual seria o papel de Luiz Gama hoje? Eu entendo que ele manteria a radicalidade dele. Luiz Gama foi alguém que sofreu na carne o que é o escravismo. Então ele sabia o que significava isto e o que significava a liberdade, porque depois ele conquistou a liberdade. Por isso que ele dizia da impossibilidade de negociar uma coisa que era fundamental para a existência de qualquer ser, a liberdade. A questão para ele era tão radical de que aquele que o escraviza também não tem liberdade. Então se vivia uma situação e se vive hoje uma situação de vigilância. Nós não precisamos viver esta situação de um ter medo do outro. se somos a mesma coisa, seres humanos, e que todos precisam e querem a sua liberdade para existir. Então o que o Luiz Gama hoje diria era justamente isso. Nós temos uma base comum que é a de qualquer animal que precisa da sua liberdade para viver. A distância do direito da efetivação da justiça social também foi observada. As escolas de direito, elas têm, na estrutura de formação, elas trabalham muito a abstração da norma jurídica, do posicionamento da jurisprudência, do posicionamento teórico, e não trabalham a realidade social. Os conflitos na base, a causa dos conflitos. Então ela fica muito distante da filosofia, da sociologia, da história, da antropologia, da economia. Então nós precisamos, na formação e nos debates com a sociedade, ver efetivamente qual é esse papel do direito, a que ele serve. Então esse é um dos pontos que nós pensamos e até criticamos a forma como nós lidamos com o direito, como nós formamos o bacharel em direito, que é o futuro profissional, o juiz, o ministério público, o advogado. Há ainda um desafio gigante pela frente. Não é só ir lá e resolver. Não se trata de pessoas que vão tomar posições e resolver o problema e trazer essa vitória. Isso é um consenso, isso tem que entrar no cotidiano das pessoas. Então o desafio, e eu sou professor, estou na gestão pública, mas como professor, é essa educação que não é só passar o conteúdo, é a vivência, começar a entender que esses impactos que vão começar no racismo vão desembocar em profissionais fragilizados, empregadores abusivos, pensando em uma relação mais direta, por exemplo, com o trabalho. De um lado e de outro, de uma equação que a gente tenta entender, o patrão como branco, o funcionário como negro, enfim. Então, quer dizer, tem muitas coisas que precisam ser feitas, então o desafio é grande, porque quando eu, por exemplo, o Luiz, me coloco na gestão pública, eu sei de todos os limites e os desafios, mas acredito que é permanente. Inclusive com o aprendizado que a gente tem em momentos como esse, a gente consegue qualificar nossas ações dentro de governo, junto à sociedade civil, no espaço de formação, porque se não for atacado e pensado em todos os espaços, a gente vai ainda conviver com aquela ideia de que basta alguém vir e resolver o problema. Na verdade, é uma responsabilidade que tem que ser assumida por todos, cada um nos seus espaços de poder, competência e de atuação.